E aí galera, aqui é o Matheus do World Game, obrigado meus inscritos fiéis, sempre tá ajudando, bem-vindos sempre, e aqui vocês tem espaço pra fazer o que vocês quiserem, beleza? Gente, tá complicado mais o jogo aqui, tá muito mais foda, você vai ver a trabalheira que eu vou fazer, hein? Olha só, caramba, tá complicado. Pra quem gosta que eu trago jogos assim, bem curiosos, jogos até mais do gráfico bonito, sempre assim, 3D, qual a função da minha gameplay aí, gente? Ensinar a passar, dar dicas, e eu mostrando também jogos aí, beleza? Que vocês não teve oportunidade de conhecer. Depois você pega esse cristal aqui, gente, aqueles bichinhos pulam aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente pega isso daqui primeiro pra jogar isso. Esse é de ferro, entendeu? A gente joga ele na caixa. Aqui a mesma coisa, ó. A gente tem que pegar chaves. E aí, tá vendo? E aí? Bom galera, agora a gente volta pra cá, né? Opa! Espera, né? A aranha é bem traiçoeira Conseguir passar por baixo dele É de boa, beleza? Vem pra cá, ó A gente pode fazer isso aqui, ó Opa! Vamos pegar ele A gente joga nesse de metal aqui Pra gente poder subir Opa, 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 opa Carambinha Erei, erei Vamos subir aqui Sempre tem que ter um marginal aqui, né? Pegar a figurinha aqui Vamos pra lá, né? Se você já pegou a chave Você vem pra cá, beleza, ó Nessa porta Beleza? Aperta pra cima aqui, ó Eu já peguei logo esse bichinho aqui Pra jantar Joga pra baixo A gente vem aqui Pega Cuidado Aqui tá a chave, ó Primeira chave tá aqui A gente tem que esperar pra voltar Opa Ainda deu tempo ainda Ainda bem, né? Agora a gente vem aqui nessa porta Acho que são três chaves, gente Aqui tem que ser rápido Ah, que beleza Caramba Quase Que bacana Tem que estourar ali, ó Mas, ah, deixa quieto Ali é só pra pegar diamante mesmo Então não me importa Vou entrar cá Espera Aqui era uma figura Ali embaixo você ia pegar outro Mas fazer o que? Acontece Passar Aqui tem que ser rápido, gente, ó Tem que vir Acerta Opa Ficou errado Nossa Complicado, hein? Tá vendo aquela caixa Bem lá no fundo? Sem imaginar que você tem que acertar ela Não, né? Então A gente vai fazer isso É um jogo 3D, né? Ela pode tá escura Mas A gente tem que fazer Certas coisas Ai, que beleza Olha isso Caramba, hein? Pegar a chavinha Agora a gente vem aqui, ó E estoura Agora a chave tá aqui, ó Peguei ela Segunda chave Já peguei também Bem complicadinho Esse jogo, né? Mas compensa jogar Esconua É um jogo 3D e 2D Ao mesmo tempo Coisas que o player Não tinha muito naquela época Naquela época Opa, desculpa aí Perdi o ar, hein? Pegar aqui, né? Pra baixo em X A gente vem pra cá Rapidão, ó É, não tão rápido Isso, parabéns Eu esqueci que tem que pegar ele Não é pra fazer isso Beleza? Depois aqui, ó Pra baixo em X Vamos pegar ele aqui, gente, ó Vai ter esse bicho metálico Que infelizmente Atrapalhando o caminho A gente tem que voltar aqui, ó Mesma coisa Pra baixo em X Pega Ai, meu Deus Cai Pegar aqui Vem cá Pra baixo em X Ah, gente Eu não jogo controle não, viu? Eu jogo na tela mesmo Bem bacana também Poder ensinar na tela Dessa forma, né? Olha O que eu aconselho aqui Vocês verem Voltar aqui de novo, ó Tá vendo? Fazendo isso A gente pode vir pra cá, ó É, não tem como passar aqui, né? Deixa aqui Eu vou tentar acertar Esse bichinho aí, ó Tá, aqui a gente Tem que quebrar também É, tomei o golpe Inevitável Ali tem a chave Do lado esquerdo Pra você colocar Ali, ó Ali é onde você coloca a chave O que a gente faz? A lógica A gente vem aqui, ó Olha pra frente Aperta o quadrado lá, ó E pega o bichinho Vamos lá rápido A gente tem que vir por aqui, ó Joga pra baixo ele Pra baixo X Opa, eu tava olhando pro outro lado Como assim? Mais dois golpes Eu morro Eu morro Nossa, eu moro Aqui é meio complicado Gente É meio complicado Esse bichinho aqui Vai ficar perseguindo, ó Olha Pra fazer de tudo E vem a aranha ainda Pra ajudar Meu Deus Olha essa aranha Já pega a chave Caramba Foi difícil Olha Ainda bem que Eu tava com a proteção aqui Pegar aqui Agora a gente vai lá Não te coloque a chave Cuidado pra não errar o caminho Senão você acaba caindo em buraco Beleza? Vou pegar ele aqui, ó Agora sim a gente vem aqui, ó E joga Tá vendo? Cuidado que aqui vai aparecer um bichinho Tá vendo? Opa Cuidado A segunda chave já foi também Acho que é três chaves Se não me engano Tá vendo a dificuldade Aí quando você acha Que tá na paz Olha isso aqui Olha isso Meu Deus Complicadinho A gente vai pegar o coração aqui Peguei Olha isso Olha isso Olha isso Eu não quero é tomar Dano, né? Aqui até que foi tranquilo Nossa Quase deseei do coração Conselho a pular, né? Tá bem? A gente passou Caramba Aqui é a terceira parte, gente Aqui a gente tem que usar a lógica também Passou Pega aqui, ó Joga pra baixo A gente tem que vir nele de novo, ó Olha que complicado Não O cruel Às vezes Você não sabe Que você tá olhando, ó Tá vendo, ó Tem que pular Apertar pra baixo Momento certo Jogar pro lado esquerdo Aqui a gente sobe Olha o que você tem que fazer Aperta pra cima Por esse lado aqui, ó Pega essa aranha rápido Quadrado Vira pra lá e joga A mesma coisa Isso, parabéns Gente Ali tem um botão Tá vendo, ó Ali que a gente tem que acertar Tá vendo? Vou pegar aqui a aranha de novo Nossa Não tomei o golpe Tomar cuidado pra não cair, né Ainda bem O que tem que pular de esquerda? Sou meio curioso, né Nem sei o que tem O que é isso? Vai Que estranho Parece que a gente rodeou Bem estranho, né Olha que curioso Aí Vai ser curioso Dá nisso, ó Complicado Agora a gente tem que subir de novo Ah, mas tem que ser curioso mesmo, né Vai saber se tem alguma coisa ali Acho que o botão tá ativo, né Se não me engano Tá Tá ativo sim Não Tá ativo não Olha só Ainda tem isso daqui Ainda o jogo pode te trollar Como assim, hein Parabéns Pra frente, meu amigo Aí Aí Não Tá certo Eu que tô confundindo aqui Vamos pra cá Apertar pra cima Tá na cara, né Que a gente tem que pular E jogar caixa É, mas como assim Não tem que subir em cima dela Eu acho que tem que subir em cima dela Ah, tá Olha isso Caramba Tá cada vez mais difícil É, mas como assim Caramba Foi difícil, hein Complicado Gente Continuei se inscrevendo aí Pra quem não conhece o canal Aqui eu trago pra vocês Os melhores detonados De como você passar Agora foi difícil, hein Gente Tive que pensar muito Pra chegar aí E repassar pra vocês Mas tá aí Eu cumpri com a minha palavra Todo jogo que você quiser Que eu traga aí Antigos Eu vou trazer E sempre mostrar Melhores curiosidades Ai meus inscritos Fieis Eu sempre vou estar ajudando Também, gente Passa lá Nos comentários aí Vocês vão ver eles Comentando Dando like aí Se inscrevam no canal deles Porque compensa, velho Eles são fiéis também, gente Valeu Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu, galera Valeu